Música Adorar, quem tudo fez e nos mantém como o seu poder Ó louvar, o grande Deus que quer reinar em teu viver Adorar, quem tudo fez e nos mantém como o seu poder Ó louvar, o grande Deus que quer reinar em teu viver Em problemas e tristezas nos amparem em suas mãos Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção Adorar, quem tudo fez e nos mantém como o seu poder Ó louvar, o grande Deus que quer reinar em teu viver Céus e terra rendem glórias ao eterno Criador Vou seguindo pela estrada, amparado em seus braços de amor Adorar, quem tudo fez e nos mantém como o seu poder Ó louvar, o grande Deus que quer reinar em teu viver Quem quer reinar em teu viver Quem quer reinar em teu viver Música A minha esperança está no Senhor Se a vida apresenta motivos pra desanimar A minha esperança está no Senhor Se as nuvens escuras não querem passar A minha esperança está no Senhor Se alguém que eu amo vier me ferir A minha esperança está no Senhor Se as vezes me esqueço de amar ou sorrir A minha esperança está no Senhor Se existem motivos pra desanimar Se as nuvens escuras espalham temor Preciso aprender a sorrir e cantar A minha esperança está no Senhor Quero erguer minha voz em louvor E cantar A minha esperança está no Senhor 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 Teu grande e poderoso amor Conforto, refúgio És proteção para mim Que meu viver, tudo que sou Nunca deixe de adorar Cante, ó Senhor, toda terra e céu Louve o poder majestoso do Rei Tremam os montes e todo o mar Ao Seu nome ouve Cante, ó Senhor, toda terra e céu Louve o poder majestoso do Rei Tremam os montes e todo o mar Ao Seu nome ouve Com alegria eu canto ao Senhor Dele pra sempre será meu amor Nada supera a promessa que Ele Cante, ó Senhor, toda terra e céu Louve o poder majestoso do Rei Tremam os montes e todo o mar Ao Seu nome ouve Com alegria eu canto ao Senhor Dele pra sempre será meu amor Nada supera a promessa que Ele fez Nada supera a promessa que Ele fez Ao mundo vou contar que sou cristão Do amor de Cristo Do amor de Cristo eu vou falar Ao mundo vou contar que sou cristão Pois tenho a Cristo no meu coração Proclamarei o amor de Cristo Que me salvou do mundo mau E eu pensei que crendo nele Terás a paz também que eu encontrei Ao mundo vou contar que sou cristão Do amor de Cristo eu vou falar Que meu viver a Ele eu entreguei Em Seu caminho sempre andarei Ao mundo vou falar que Cristo vem Se vem muito em breve buscar os Seus Vivamos, pois, em prontidão aqui E assim iremos morar nos céus Quando o Senhor voltar em glória Com anjos mil, ó que esplendor Vai levar os escolhidos A pátria eternal que é só de amor Ao mundo vou contar que sou cristão Do amor de Cristo eu vou falar Ao mundo vou contar que sou cristão Pois tenho a Cristo no coração Pois tenho a Cristo no coração Pois tenho a Cristo no coração Como eu somos cristão Do amor de Cristo no coração Do amor de Cristo no coração ного A Deus, a doce esperança, de breve encontrar a Jesus. Te vermo descendo em glória, cercado por anjos de Deus. O Deus que alegre aguardamos, é o Deus que nos traz salvação. Que irá nos tirar deste mundo, com força e poder em suas mãos. A interna bondade que Deus tem, a força e poder de seu amor. A vida e a paz que nele vem, nos fazem louvar o Redentor. Só de Ele podemos descansar, Ele é Deus eterno, que Ele amou. Ele é nosso Pai, nosso amigo e Salvador. Sonhamos que um dia iremos, cantar e viver com Jesus. Beijar suas mãos tão preçosas, que foram marcadas na cruz. Jesus vai voltar muito em breve, cumprir o que nos prometeu. Virá resgatar o seu povo, por quem se entregou e morreu. A interna bondade que Deus tem, a força e poder de seu amor. A vida e a paz que nele vem, nos fazem louvar o Redentor. Só de Ele podemos descansar, Ele é Deus eterno, Criador. Ele é nosso Pai, nosso amigo e Salvador. Deus queremos descansar, Ele é nosso Pai, nosso Pai, nosso Pai, nosso Pai, nosso Pai, nosso Pai. A vida e a paz que nele vem, a vida e a paz que nele vem, nos fazem louvar o Redentor. Só de Ele podemos descansar, Ele é Deus eterno, Criador. Ele é nosso Pai, 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 nosso Pai Ele é Deus Eterno, Criador, Ele é nosso Pai, nosso Amigo e Salvador Me chamaste a servir, um propósito cumprir, uma missão a seguir, milagres vou viver Aqui estamos, Senhor, dispostos a continuar, deixamos tudo aos Teus pés, confiando só em Ti Somos parte do exército final, que uma vida em missão vai entregar Para a última mensagem anunciar, que vais voltar Sendo fiel a Tua palavra e a verdade, que Teu Espírito lhe encaminhar Aos que necessitam escutar, em breve encontrarás A vitória certa está, queremos vê-Lo regressar Nos chamaste a servir, um propósito cumprir, uma missão a seguir, milagres vou viver Aqui estamos, Senhor, dispostos a continuar, deixamos tudo aos Teus pés, confiando só em Ti Somos parte do exército final, que uma vida em missão vai entregar Para a última mensagem anunciar, que vais voltar Sendo fiel a Tua palavra e a verdade, que Teu Espírito lhe encaminhar Aos que necessitam escutar, em breve encontrarás A vitória certa está, queremos vê-Lo regressar Prometeste levantar, uma geração, de jovens valentes que vão vê-Lo regressar Somos parte do exército final, que uma vida em missão vai entregar Para a última mensagem anunciar, que vais voltar Sendo fiel a Tua palavra e a verdade, que Teu Espírito lhe encaminhar Aos que necessitam escutar, em breve encontrarás A vitória certa está, queremos vê-Lo regressar A vitória certa está, queremos vê-Lo regressar Abertura Abertura A revelar o que és em nossa geração Somos a vós anunciar Jesus, tu és a esperança O caminho a salvação O amor que pode o mundo Verdade, vida e paz A única esperança Há um só Deus Uma verdade, uma missão Há um amor no mundo E salvação Há um amor Que nos transforma no poder Que nos liberta uma paz O mundo não dá Somos a vós A revelar o que és em nossa geração Somos a vós anunciar Jesus, tu és a esperança O caminho a salvação O amor que pode o mundo Verdade, vida e paz O amor que pode o mundo O amor que pode o mundo Jesus, tu és a esperança Jesus, tu és a esperança O caminho a salvação O amor que pode o mundo Verdade, vida e paz A única esperança A única esperança É tão bom É tão bom encontrar os amigos E ver os irmãos E sentir amizade O amor que nos traz união É tão bom É tão bom É tão bom compartilhar esse amor Com você cada dia Vamos juntos cantar demonstrando a nossa alegria É tão bom encontrar os amigos E ver os irmãos É tão bom encontrar os amigos E ver os irmãos E sentir amizade O amor que nos traz união Que nos traz união Que nos traz união É tão bom compartilhar esse amor Com você cada dia Vamos juntos cantar demonstrando a nossa alegria É tão bom compartilhar esse amor Com você cada dia Vamos juntos cantar demonstrando a nossa alegria Shoulda Música Castelo Fronte é nosso Deus Refúgio e fortaleza Com seu poder defende os céus, nos livra com presteza. Com fúria perdidas, nos segue Satanás, com arte manhas traz. E as dúzias tão cruéis, que paz não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sem perdidos. Mas nosso Deus socorro traz, que somos protegidos. Sabe, Senhor Jesus, o que venceu na cruz? Senhor dos altos céus, e sem o próprio Deus. Se nos quisessem devorar, demônios não contamos. Não nos iriam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador, dos servos do Senhor. Senhor dos altos céus, e sem o próprio Deus. Senhor dos altos céus, e sem o próprio Deus. Sabemos com certeza, que o amor nos assustará, o Cristo com defesa. Sabemos com certeza, que o amor nos assustará, o Cristo com defesa. Eu só quero estar onde estás, e viver em Tua presença, ver a Tua face o adorar, junto a Ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a Tua face, e sentar à mesa, envolvido por Tua glória. Na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar. Quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás, e viver em Tua presença. ver a Tua face o adorar. junto a Ti eu quero estar. Oh meu Deus, Tu és a força e canção. E quando estou contigo. E quando estou contigo, se sou fraco, Tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar. Leva-me para este lugar. Sim, eu quero estar. Quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar. Quero estar contigo, ó Deus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. E só tem quem já conhece Jesus. E só tem quem já conhece Jesus. E só tem quem já conhece Jesus. Quando o mundo chega ao fim de sua história Já sem brilho, sem beleza e sem luz Nossa vida já aguarda a nova glória A esperança está na volta de Jesus A tristeza se transforma em alegria Ao sentir que vem do céu a eterna luz Cada dia vem mais perto desse dia Cada dia vem mais perto de Jesus Quanto almejo ver Jesus naquele dia Pai querido, rei eterno salvador Toda luz que sua face irradia Mostra ao mundo o poder de seu amor A tristeza se transforma em alegria A tristeza se transforma em alegria Ao sentir que vem do céu a eterna luz Cada dia vem mais perto desse dia Cada dia vem mais perto de Jesus A esperança A esperança A esperança Vem mais perto de Jesus A esperança Salva a tanta rei de Deus Com fúria perdidas Nos segue Satanás Toma-te e manhas mais E as dúcias tão cruéis Que quais não há na terra A nossa força nada faz Estamos impedidos A nosso Deus socorro traz E somos protegidos Sabe, Senhor Jesus O que venceu na cruz Senhor dos altos céus E sendo o próprio Deus E o grande amado Se nos quisessem devorar Demórios não contamos Não nos iriam assustar Nem somos derrotados O grande acusador Dos servos do Senhor Já com vedado está Vencido cairá Por uma só palavra Se nos quisessem devorar Se canta a palavra vencerá Sabemos com certeza Amém. Embora a vida vá, por nós Jesus está, linda-nos a sempre. Amém. 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 Cada dia, bem mais perto desse dia, cada dia, bem mais perto de Jesus. A tristeza se transforma em alegria, ao sentir que vem do céu e vem da luz. Cada dia, bem mais perto desse dia, cada dia, bem mais perto de Jesus. A esperança salva a volta de Jesus. A esperança salva a volta de Jesus. Somos parte do exército final, que uma vida em missão vai entregar. Para a última mensagem anunciar que vais voltar. Sendo fiel a tua palavra e a verdade, em teu espírito lhe encaminhar. Aos que necessitam escutar, em breve encontrarás. A vitória certa está, queremos vê-lo regressar. Nos chamaste a servir, um propósito cumprir. Uma missão a seguir, milagres vou viver. Aqui estamos, Senhor, dispostos a continuar. Deixamos tudo aos teus pés, confiando só em ti. Somos parte do exército final, que uma vida em missão vai entregar. Somos parte do exército final, que uma vida em missão vai entregar. A vitória certa está, queremos vê-lo regressar. Somos parte do exército final, que uma vida em missão vai entregar. Somos parte do exército final, que uma vida em missão vai entregar. Somos parte do exército final, que uma vida em missão vai entregar. Em breve voltará A vitória certa está Queremos vê-lo regressar O sol longe, som de lutas, prados de batalhar É a terra envolta em guerra de pecado e dor Mas as coisas deste mundo já não me perturbam Pois habito em terra de bela E fui no alto da montanha Sob um céu de puro azul Junto a fonte de águas vivas Que nunca secará E me agudiu Cada dia Desse bomba na do céu Pois habito em terra de bela Lá distante a tempestade Ruge sobre o mundo Dúvidas, temores, gração em todo lugar Mas estou bem firme na palavra de meu Deus Pois habito em terra de bela Vivo no alto da montanha Subo um céu de puro azul Junto a fonte de águas vivas Que nunca secará E me alimento Cada dia Cada dia Desse bomba na do céu Pois habito em terra de bela Nem as nuvens mais escuras Podem assustar-me Eu não temo Pois seguro estou Nas mãos de Deus Vivo a luz do sol E da presença de meu rei Pois habito em terra de bela Vivo no alto da montanha Subo um céu de puro azul Junto a fonte de águas vivas Que nunca secará E me alimento Cada dia Desse bomba na do céu Pois habito em terra de bela Vivo no alto da montanha Vivo no alto da montanha Quanto aqui eu vejo de meu Deus as maravilhas Que é do me silente adoro em contemplação Vivo no céu 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 Eu ouço cantar divinal Um toro sublime ideal Ouvindo é prazer sem igual Ó paz, és dom de meu Deus Paz, 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 paz Dom precioso dos céus Excel, seducíssima paz És dom do amor de meu Deus Por Cristo nos viu esta paz É bênção que nos satisfaz E fim da alegria nos traz O excelso dom de meu Deus Paz, 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 paz Dom precioso dos céus Excel, seducíssima paz És dom do amor de meu Deus Um dia no plano provir Ao mar perenal vão subir Então é de sempre fluir A interna paz de meu Deus Paz, 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 paz Dom precioso dos céus Excel, seducíssima paz És dom do amor de meu Deus Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal